Eu ouvi dizer que o corpo humano é o melhor para esquentar o outro corpo frio, mas ele sofre do ar frio de camos, não creio que isso funcione. No entanto, o único jeito é maximizar o meu cosmo e esquentar ioga com o calor do meu corpo e da minha energia, embora isso possa me custar a vida. Legenda por Sônia Ruberti